A Apicultor é uma marca que surgiu há cerca de 4 anos no Conselho de Curux. Numa exploração que conta com um efetivo de 200 colmeias, situa-se numa zona que é a reserva ecológica, no Montinho do Corvo. E aqui, para além do mel, extraem-se outros derivados das colmeias. Para além do mel, fazemos a recolha de pólen, que é o multivitamínico, que nos dá saúde, energia, evita uma quantidade de problemas de saúde, cardiovasculares, limpeza de artérias, problemas intestinais, gástricos, aumenta o número de glóbulos vermelhos, portanto combate a anemia, é um sem número de enzimas e de lípidos que realmente fazem bem à nossa saúde e que nos reforçam todo o nosso sistema imunitário. Para além do mel, do pólen e da geleia real, existem outros produtos que são extraídos desta exploração e que contêm inúmeros benefícios para a saúde. Também fazemos a recolha de própolis. A própolis é uma ceiva de árvore, que é um antibiótico da colmeia, é um antiparasitante em que ela isola todos os insetos e todos os parasitas que possam estar dentro do seu habitat, dentro da sua colónia, e que para nós, humanos, é um antibiótico natural e que é extraído não só com a função de ser partido para uso interior ou exterior, mas mais para os laboratórios. Também temos a apitoxina, que ainda não me dediquei a ela, espero vir-me a dedicar em breve, e que o efeito é exatamente o mesmo para a cosmética e para os laboratórios de antibióticos e toda essa gama de medicamentos que tomamos. Todos estes derivados podem ser encontrados à venda online e em alguns espaços de norte a sul do país, produtos que se acabam por diferenciar de todos os outros. Diferente em todos os aspectos, penso eu, não só porque não têm misturas, a nossa produção é uma produção muito seletiva porque está num meio ambiente puro, que é uma reserva ecológica, portanto não temos culturas intensivas nas redondezas, nas mediações, não temos pesticidas, não temos também pastagens de animais herbívoros em que têm determinado tipo de rações, que de certa forma os animais, e a abelha também, obviamente irá aos seus dejetos, irá a águas menos purificadas, portanto ali é uma zona de nascentes, águas puras, portanto oxigênio, muita natureza e depois todo o cuidado, não só na recolha como na extração e obviamente e considerando-me uma pessoa muito higiênica, portanto na toda a higienização do local onde realmente é extraído e processado o mel. Esta exploração conta ainda com um apiário pedagógico onde se dá a conhecer o mundo da abelha, o local onde para além de mostrar a extração e a exploração de um apiário, alerta para a importância da polonização. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti